David aqui ó, tem vaso não, achei que você ia jogar hoje hein, prazerão ver você novamente, queria que você falasse sobre a estreia do Tirense e sobre o que te impediu também de jogar, se preocupa, se terá condições para o próximo jogo, porque a gente sabe do peso do campeonato você jogou aqui, foi vice-campeão com o Tirense no ano passado, fez falta, se diga de passagem no primeiro jogo da final expectativa aí para o campeonato e fala dessa vitória do Tirense hoje boa tarde aí, feliz com a vitória, um desempenho de cada um aí, feliz com a rapaziada que eu trouxe representaram bem essa camiseta, foi o que eu falei para eles no vestiário, essa camisa é grande, esse time é grande o que o pessoal faz aqui, o carinho que está a todos nós aqui, é merecedor de respeito com essa camisa então, os moleques abraçou a ideia, veio junto comigo, estejou dentro de campo, não só o pessoal de Ribeirão, quanto o pessoal da cidade aqui né feliz demais com a estreia, a gente sabe que a gente vai pegar um grupo muito difícil com um campeonato muito forte, excelentes equipes, mas a gente tem que estar preparado para o que deve é né tem sobre a sua contusão, o que te impediu, preocupa para o decorrer da competição? é, fui dar um treino, senti o joelho e aí fui aquecer ali antes do jogo ali, senti o incômodo e tal aí preferi ficar de fora né, tratar essa semana aí, mas se Deus quiser semana que vem dá tudo certo aplicativo para a semana que vem, lá em Patos de Minas contra o Arrastão, o Arrastão que foi fundado aqui em Tiros os fundadores acabaram mudando para Patos e agora montaram o Arrastão lá em Patos chegou na final da Copa Amapar do ano passado, contra o PEC, acabou perdendo e agora disputando o Regional pela primeira vez, venceu lá em Presidente Olegário hoje, a equipe do Novo Andorinhas o Arrastão também com seus três primeiros pontos, dividindo aí a liderança com vocês aí da chave eu queria que você falasse sobre esse próximo confronto lá com o Arrastão em Patos de Minas Arrastão não conheço, mas pelo que ouvi falar, é uma grande equipe, um time de tradição aí Copa Amapar, tem bastante título também aí, campeonato de disputa, a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil mas como eu falei, a gente tem que estar preparado né, é um jogo muito difícil para nós, mas para eles também tenho certeza que vai ser Beleza, bom retorno para você lá para a sua cidade, que você recupere essa semana para poder estar em campo no próximo final de semana Valeu, obrigado, só tenho agradecimento no carinho que todo mundo tem comigo aí e foi muito bom estar de volta em casa Esse aí é o David de Pauzinho falando conosco, bom retorno meu amigo